Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até no finalzinho, meu nome é Gisele Fávaro e eu faço o quadro sem bimimi pro canal 4 Canecos. E hoje eu vou contar pra vocês o motivo desse sorrisão aqui. Vem comigo? Bora! Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito do canal, já se inscreve, ativa o sininho pra receber notificações quando a gente postar algum vídeo. Os meus vídeos saem na sexta-feira e os vídeos do Rafa saem na quinta. Mas acontece das vezes a gente fazer um vídeo em comum, em que eu e o Rafa gravamos em conjunto e aí eles saem na quinta, na sexta, enfim. Acompanhe o canal que você vai ficar por dentro de tudo sobre motociclismo e tudo sobre mototurismo e tudo que acontece envolve isso tudo. Enfim, motos e motos e motos e paixão. Olha quem voltou pra mamãe! Olha, Deus, gente, sério! Tem coisa mais linda do que isso aqui? Tem coisa mais linda do que esse amor? Não tem, né, gente? A moto voltou com o motor zerado. Então, ali, ó, onde tá a parte mais clara, tá vendo? Foi a parte que trocou. Trocou tudo. E aí a parte de dentro também trocou, né, trocou todas as peças. Então, galera, resumindo a conversa, vamos dizer lá, tá vendo? Trocou, tá tudo bonitinho, tudo novo. Eu paguei só a mão de obra, ficou em R$400,00, até mesmo porque eu pedi pra trocar o óleo também, já aproveitei pra trocar o óleo, então por isso que ficou mais caro. Mas, cara, serviço da Honda, ótimo. Vamos ligar ela aqui, ó, pra ver. Como que tá o barulho da bicha? Que isso, gente. É outra moto! É a deusa com o outro motor! Tudo isso. Bom, a deusa tá aqui de volta comigo, graças a Deus. Tá até caindo uma chuvinha bem fininha aqui. Assim, eu já tô acostumada a pilotar na chuva, mas eu acho que essa chuva tá vindo pra abençoar, velho, a nova deusa, a deusa 2.0. Eu preciso amaciar o motor dela de novo. Eu preciso fazer pastilhamento a cada 8.000, acho que é umas 3 vezes, se eu não me engano. As manutenções preventivas seguem da mesma forma, tá? Então, de 6 em 6, se eu não me engano. Então, a gente faz as preventivas sempre uma parcial, uma completa. Troca de óleo da mesma forma. Eu faço a cada dois e folgo uma, que eu troco o filtro e outro não. Então, assim, continua o mesmo processo. Corrente, lubrificação, pneu, calibrar. Então, assim, sempre ter o cuidado. Sempre manter a moto bem cuidada. E, de preferência, fazer as manutenções, tanto preventiva, corretiva, numa concessionária, ou numa rede autorizada, ou num mecânico de confiança, ou numa mecânica que emita nota fiscal. Porque isso vai te ajudar muito, se der algum problema, depois. Se tem uma lição que eu aprendi nesse rolê todo, nessa saga toda do problema da deusa, foi que, realmente, pagar um pouco mais caro, mas fazer num lugar de confiança, é a total diferença. Entendeu? Então, eu recomendo todo mundo a fazer sempre num lugar autorizado, que imita nota fiscal, que está de reguladinho. Às vezes, o Zé da Esquina vai te salvar? Ele vai te salvar. Tanto que quem te salvou o problema do pneu foi o borracheiro Zé da Esquina, que quase urbou a minha moto, mas ele resolveu o problema. E fora que a prosa também era muito boa. Mas, quando se trata de motor, quando se trata de parte elétrica, é bom, assim, é recomendado você levar, tipo, na concessionária, ou numa mecânica que emita uma nota fiscal, que seja autorizado e tudo mais. Não vai levar em qualquer um aí, não, porque depois o prejuízo pra você pode ser muito maior. E sempre cuidar da moto, sempre cuidar. Eu fazia todos os cuidados, fiz todos os cuidados, deu o mesmo problema, aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um, mas, pelo menos, eu não tive que pagar 2.500 reais pra trocar as peças todas do motor, do cabeçote. Então, tá aí uma vantagem de você, né, ser certinho, seguir as coisas certinhas, né, não meter o louco, digamos assim. Com todo respeito a quem mete o louco, de vez em quando a gente também faz. Mas sempre procurar, né, fazer as coisas da maneira mais correta pra não ter tanta dor de cabeça. E eu só tenho a agradecer aos meninos da Honda, aos mecânicos da Honda, aos meninos do atendimento, sabe, só tenho a agradecer a eles, cara, porque desde o primeiro momento eles foram super 10 comigo, de verdade. Tanto no problema da corrente, que eles correram pra lá e pra cá comigo, sabe, tão velho. Foi nota 10, de verdade. Mas chega de falação e vamos pilotar, porque eu preciso amaciar esse motor, porque tem férias que tá chegando e eu vou rodar quase 5.000 km em 15 dias com a Deusa. Então, bora acelerar essa botoca, velho. Vamos ver como é que ficou esse motor aí. Bom, galera, se você gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se não gostou, comenta, fala o porquê que não gostou, vamos conversar, né, deixa a sua sugestão aí de vídeo também, porque a gente faz esse canal aqui, é pra vocês, beleza? Então, até o próximo vídeo. Então, porra! Tá aí, chegou. Tá linda, né, eu não sei, velho, eu acho que eu tava muito...